Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Olha que da hora, eu tenho aqui os cartões telefônicos em figurinhas folclórica. Aqui eu tenho o Sassi Perereca, ah não, Sassi Perere. Tenho o Sassi Perere, tenho o Lobisome, o Lobisome da Quaresma. Tem aqui, não sei o nome desse bichinho, e nós temos aqui a Mula Sem Cabeça. E aí nós temos alguns cartõezinhos aqui de mitos folclóricos que os nossos avôs e os nossos pais contavam para nós. Agora pessoal, aqui para nós, os nossos pais eram mentirosos demais, hein? Eles diziam que tinha visto o Sassi Perereca, existia a Mula Sem Cabeça na Quaresma, na Semana Santa, e tinha a Caipora e tinha o Lobisome, eu nunca vi isso. E aí quando a gente ia mentir, eles diziam, você não pode mentir, moleque, é feio mentir. Eles é que nos ensinaram a mentir, puxa vida, que coisa feia. Mas e aí, você tem desses cartões? Você tem essa coleção incompleta? Quer completar com esses que eu tenho aqui? Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, e aí nós iremos negociar porque nós somos empreendedores. Nós somos negociante. Nós iremos trocar esses lindos e mentirosos cartões em algum outro cartão que você não tem. Você tem algum cartão que eu precisa? Ah, eu tenho absoluta certeza que você tem. E se você tem, nós poderemos negociá-los. Fazer um bom negócio foi um prazer negociar com você. Ô Orozco Dó! Um abraço, até o próximo vídeo. Não se esqueça, inscreva-se agora aí, o vídeo acabou. Ôôôôô! Tchau!